Salve galera, suave! Aqui é o Michael e eu tô começando mais um vídeo pra vocês E hoje eu tenho uma notícia que é triste, mas ao mesmo tempo ela é boa Eu tava falando com o Caio O Caio Bottura, pra quem não conhece, ele é um fisiculturista natural Ele treina e faz dieta E, mano, ele é bodybuilder natural, ele é monstrão E ele ficou de me passar uma dieta, cara E essa dieta ele vai me passar amanhã Pra mim poder já começar a minha dieta e meus treinos Pra voltar a perder peso Porque eu engordei bastante aí no decorrer do tempo E eu preciso perder esse peso Então como eu vou começar essa dieta amanhã, esse treino amanhã Hoje eu me dei ao luxo de fazer o meu último dia comendo besteira Hoje eu vou comer muita besteira Tudo que eu quiser Eu até enchi a pança Porque a partir de amanhã é dietinha, treino E não posso sair disso Enquanto eu tava conversando ali com o Caio e tal O Boquinha veio aqui conversar comigo e tal A gente entrar na piscina, trocar uma ideia Então eu vou aproveitar que ele tá aqui E vou chamar ele pra me ajudar nesse dia do lixo Pra ele comer junto, porque eu acho que ele deve estar com fome O bicho é mortão de fome também, ele gosta de comer Então eu acho que ele vai lá comer junto Então, cara, eu não vejo a hora de começar esse dia do lixo Mano, a primeira coisa que eu quero comer é pizza, velho Eu tô com muita vontade de comer pizza E aí, Boquinhas? Não preciso nem falar nada Se eu vou ou não vou, né? Você quer ir mesmo? Tá falando que eu vou comer Hoje é dia do lixo? Hoje é o meu último dia que eu vou comer besteira Hoje eu tenho que acabar com tudo Hoje eu tenho que arrebentar Vamos começar o dia pelo quê? Você que sabe O que você falar me arrebenta Ah, e detalhe, o Boquinha Júnior também tá aqui, né? Ah lá E aí, Boquinha Júnior? Ah lá, o moleque zica Galera, o Boquinha tava falando pra mim que o irmão dele Foi traído esses dias pela namoradinha A namoradinha meteu gaiada nele aqui A cara dele de triste lá É verdade, Boquinha, que ele tomou gaiada? A menininha me adicionou no Insta, né? Pá, de boa E ele só de conversinha Ia lá pra chácara, né? Falava que ia pá Ficar na piscininha com ela e tal Aí eu vi um snap dela da semana com o outro cara Ah, que mentira E aí, ó? Ah, mentira Verdade Não, é verdade mesmo O Julinho foi corno, infelizmente Tá chifrudo Então se você é uma menininha aí De 15, 16 anos Que está interessado no Julinho Vai no Instagram dele Que tá aí na descrição Vai lá, comenta na foto dele Que você tá interessada nele Ele vai dar uma moral pra você, beleza? Mas, ó Eu tô morrendo de fome Eu acho que hoje a gente vai começar aqui então O nosso tour de dia do lixo Comer besteira Pela pita Porque eu tô na lombriga de comer uma pizza Que eles não tão ligados, velho Faz muito tempo que eu não como pizza Eu acho que é uma pizzinha de catupiry, mano Nossa, já tá dando água na boca Que ideia de homem Eu tô com muita fome Eu nem almocei hoje ainda Eu fiquei só gravando e tal Então, vamos partir? Vamos, Boquinha? Bora, agora Buscar uma pizza Uma até duas Uma pra mim é um cedo Eu quero comer um pastel também Vamos comer um pastel, velho Sorvete Vamos Tá preparado, Boquinha? Vamos lá Passar ali no... Eu posso comprar uma senha Serrar o chifre dele E aí? Boizão? E aproveitar isso E fazer muito Partiu a pizzaria Fechadura aberta Galera, é o seguinte A gente já pediu a pizza E eu falei pra eles Que daqui meia hora Eu ia lá buscar Então a pizza está sendo feita Agora a gente veio aqui Na pastelaria Comprar o pastel Eu já acabei de pedir o pastel também O pastel está sendo feito Então a gente vai pegar o pastel Aí a gente vai pegar a pizza E aí eu vou comprar O sorvetão de potão Que eu acho que vai ser Um belo dia do lixo, cara Vou comer bastante coisa As coisas que eu estou Com mais vontade de comer Durante esse dia todo Porque a partir de amanhã Vai começar o sacrifício Quem está feliz Eu acho que está me acompanhando Esse dia do lixo aqui É o senhor Boquinha A cara do cara Eu nem almocei hoje Pensando nesse vídeo É, né? Pizzinha, pastel, sorvete E o senhor? Vixi Maria Vixi Maria Ó, galera Então vai lá no Instagram Do Boquinha Juro Não se esqueçam Se você for uma menininha E estiver interessada nele ali, ó Vai lá Que o bichinho está louco Para arrumar uma namoradinha nova O cara dele, ó Ele é bonitão, ó Loirão Dentuz igual ao Boquinha, ó Moleque doido Mas é isso aí Vamos esperar o pastel chegar aqui Que a gente tem que ir lá na pizzaria ainda E depois a gente tem que ir também Buscar o nosso sorvete de potão O pastelzão acabou de chegar, moleque Ó, pequenininho, né? Pequenininho 45 centímetros Galera, esse aqui é o melhor pastel de Londrina, tá? Eu sempre como aqui pastel O pastel é muito bom Esse aqui tem frango, catupiry, queijo e bacon Mano, uma delícia Tá quentinho, tá uma delícia 45 centímetros Vou comer tudo Agora vamos buscar a nossa pizza E o nosso sorvete que tá faltando Depois se der mais fome mais tarde A gente busca mais alguma coisinha Vamos lá E aí, galera A gente veio pegar o sorvete aqui Mas a gente tem que ser rápido Segurança já falou pra desligar a cama Pegamos o que? De flox? Pegamos de flox Pra fazer um milkshake ou sei lá É o meu sabor preferido Sobremesa, né? É como é gosto Então vamos embora Pronto, a gente já comprou o sorvete Compramos um suquinho E comprei granulado pra colocar no sorvete Porque o sorvete de flox não vem com tanto granuladinho E aí a gente vai deixar ele com mais granulado A gente já tem quase tudo no nosso dia do lixo Que a gente vai comer agora Que é pizza, pastel Que era duas coisas que eu tava com muita vontade E sorvete Que eu também tô com muita vontade Agora a gente só falta pegar a pizza, né? Que tá lá terminando lá na pizzaria E aí a gente vai pra casa devorar Que eu tô morto de fome Eu tô na lariga louca de fome aqui Veja a hora de comer Você tá ansioso pra comer, senhor Bocas? Ah, eu tô um pouquinho Eu tô acelerando já Tô louco pra chegar lá Louco pra comer Louco pra comer É, pessoal Também tô morrendo de fome Então vamos pra casa logo Acelerar o passo E comer esse negócio Vou lá pegar a pizza E partir o barraco Pizza pega, boquinha Partiu o restante Cadê? Abre isso aí, Julinho Eu quero ver Eu quero dar uma olhada nessa pizza, Lec Nossa Tá com fome, Julinho? Vixe maria E o cebo? Vixe maria Último item da lista Pego A pizza Uma delícia, cara É o que eu tô com mais vontade de comer Bom, agora partiu casinha Comer todos esses negócios Que eu tô com fome E tá cedo ainda Agora são sete horas da noite Provavelmente mais tarde Vai me dar mais fome ainda E eu vou comer mais Porque eu, como eu falei Hoje eu vou engordar Tudo que eu posso Vixe maria Porque a dieta vai começar De noite, boquinha Se eu sentir fome Nós vai pra outro lugar Vamos lá pro McDonald's De noite De noite nós vai no Mac? No Mac Eu topo então, hein Hoje vai engordar uns quatro quilos Vai Não só você, boquinha Eu também Eu tô morto de fome Vou já jantar Arregaçar com tudo Ah, que fome Vamos pra casa Bom, pessoal A gente já chegou em casa Tá aqui com nossa pizza Nosso pastel Nosso sorvete E todas as outras coisas Pra não comer Devorar esse negócio E eu liguei pra uma pessoa aqui, cara Uma pessoa que eu acho Que vai ficar bem brava comigo Ele vai ficar bem irritado Porque É Ele é Ele segue a linha certinho Da dieta Ele nunca sai E aí, Caio? E aí, Marcola? Suave? O que você tá fazendo, mano? Mano, então Você já deve ter ouvido aí Falar meio que no vídeo Você já deve estar vendo, né? Hoje eu vou fazer Meu dia do lixo O último dia onde eu vou comer Um monte de besteira Pô, mano Na moral, você vai fazer isso? Por quê, velho? Só dá uma olhada aqui Só nos bagulhos Vai te dar até fome, moleque Ó, a gente tem aqui, ó Uma pizza Ô, louco, mano Uma pizza inteira Você vai comer? Inteira, quase Um pastelzão de 45 centímetros Meu Deus E tem sorvete na geladeira guardada Não, mano Pra que fazer isso? Não precisa disso tudo, não, velho Caio Hoje é o dia do lixo, mano Hoje pode Não, brother Mas não é assim A gente faz uma refeição Mas hoje é como se fosse Tipo assim É como se eu libertasse disso Depois disso Depois de hoje Eu não vou comer mais nada Eu prometo Mano, eu só acho necessário, velho Fazer um bagulho desse, tá ligado? Amanhã você vai começar a dieta Entendeu? Já começa no primeiro passo Afagar, assim Mata a vontade da pizza Mas não precisa comer a pizza toda, velho Tá, eu vou comer só um pouco, só Vou mandar os moleques me ajudar, beleza? Beleza, melhor assim, velho Amanhã eu prometo, Caio Nunca mais eu saio da dieta Quero ver, hein? Aí a próxima vez que eu for aí pros Estados Unidos Eu vou tá já com o corpo maneiro e tal Demorou? Ó, você deixou aqui uns 100 sacos de salgadinho Joguei tudo no lixo Meu Deus Era pra você comer, mano Era de presente Ah, presentão, hein? Mas demorou então, Caio A partir de amanhã a dieta vai entrar forte Nunca mais eu saio Fechou, hein? Quero ver Vou ficar de olho Demorou Valeu, Caio É nóis É nóis, tudo junto Falou Bom, eu sabia que o Caio ia ficar brabão Porque o Caio, ele gosta de seguir a dieta na risca certinho Ele não sai da dieta, mano Mas, já comprei Não tenho escolha Vou devorar isso aqui que eu tô morto de fome Começar a comer esse pastelzão Mano Pastel é uma delícia, Lec Muito bom Mano Que delícia Pastel Pizza Cara, que delícia Mano Melhor dia, velho Muito gostoso comer tudo Mas agora, pessoal Viu com aquele time-lapse aí enquanto a gente come? Porque o Boquinha também tá com fome Ele e o Julinho E eles não querem ficar gravando, né? Então segura esse time-lapse boladão Já a gente volta Pronto Finalmente a gente já comeu, cara Tô bem cheio Muito cheio Hoje foi um dia do lixo muito gostoso Comi um pastel e uns quatro pedaços de pizza Tô, ó Lotado Ô, Julinho, você tá lotado também? Nossa Senhora Tá cheio Escolhi outro santo agora? Lixo Maria, Nossa Senhora Só fala isso, né? Mano, eu tô redondo, tio Tô passando, deu mal Tá cheio? Tô cheio Não é só o Boquinha que tá cheio, não Todo mundo ficou cheio É um lotado Pra você ter uma noção A gente não conseguiu nem comer o sorvete Que a gente tá passando mal Mas de madrugada Eu vou comer esse sorvetão aí, moleque Hora que ficar mais de noitão A gente vai devorar ele Porque é o fluxo O Boquinha e o Julinho Vão ficar mais um pouco aqui Eles não vão embora agora Então vai abaixar um pouco a comida Depois a gente vai dar, ó Um tibu na piscina Porque eu tenho que Aprender a nadar ainda Tenho que aprender perfeitamente Tô ficando mais ou menos aí na natação Não tô 100% ainda Boquinha, falta pouco pra mim ficar 100% na natação? Tomar, assim, uma semaninha Se você pegar pegando mesmo De treino É, intenso Então mais uma semana Eu já aprendo a nadar aí Como o Boquinha falou Que a gente vai ficar dominante na natação E agora eu vou encerrando o vídeo então, pessoal Porque o vídeo já tá ficando longo E se eu for terminar esse vídeo Comendo sorvete de madrugada Esse vídeo só vai sair daqui uns dois dias Que é complicado Tem que terminar ele já agora Porque tá longo, né? Mas é isso aí, molecada Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Lembrando, amanhã a gente começa a dieta Que o Caio vai passar pra mim Se eu sair da dieta Se vocês verem eu comendo qualquer tipo de besteira Que faz mal pra saúde Não é da dieta Pode cobrar e pode comentar aí Beleza? Mas é isso aí, molecada Eu vou indo nessa Lembrando, o Instagram do irmão do Boquinha E do Boquinha tá aí na descrição Sigam eles lá pra dar aquela moral E eu vou indo nessa Beijos, amo vocês E tchau Fui!